Nesse ponto, nós estamos fechando um ciclo na programação orientada a objetos, ou nos conceitos fundamentais de programação orientada a objetos, concluindo esse tópico das interfaces. Eu sou o André e esse vídeo está ligado a uma série de vídeos sobre o assunto de programação orientada a objetos, que é parte de uma disciplina que eu leciono na Unicamp. Então, estou imaginando que se você chegar nesse vídeo, ou você já assistiu os anteriores, ou você já conhece o assunto e você só quer tratar essa parte de tópicos avançados. Então, para falar sobre esse vídeo, eu vou ter que voltar no anterior, onde nós estávamos falando sobre como um vídeo, ou como uma interface, que está sendo mostrada aí à esquerda, ela pode ser usada para padronizar o acesso, ou padronizar a interface, aí eu uso essa palavra recursivamente, a objetos de classes diferentes. E eu mostrei que ele não tem relação com a herança. Então, você define uma interface, e aí você declara, então tem lá a forma como eu defino a interface, interface, geometria e os métodos. daí eu declaro que essas classes implementam essa interface, da forma que eu estou falando aí, aqui desse lado. E aí essas classes, elas são obrigadas, vamos chamar assim, a implementar os métodos definidos da interface, e a interface gera uma garantia de que eu posso usar esses métodos, e aí eu mostrei que essa garantia vai ser usada na hora da implementação. Você declara uma variável como sendo a interface, e você pode usar qualquer objeto que implementa aquela interface. Eu fui mostrando aqui o retângulo, foi usado através da interface geometria, e o círculo também, apesar de eles serem classes distintas. Então, se você não entendeu isso, é só uma breve revisão, se olha o vídeo anterior que eu explico isso em detalhes. Eu mostro em detalhes como isso acontece. Agora, aqui nos tópicos avançados, opa, esse slide está fora do lugar, ele deveria estar nos tópicos avançados. Aqui nos tópicos avançados, a gente vai ver coisas a mais que a gente pode fazer com interfaces. E a gente vai começar com a história de receber uma interface como parâmetro, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Voltando. Então, nesse problema, o que eu quero tratar é um segundo cenário, só para a gente entender o que é que significa usar a interface como parâmetro, tá certo? Então, eu quero que vocês olhem essa construção que eu fiz aqui. Não sobrou espaço para a minha janela, né? Com o vídeo. Então, eu vou minimizar ela aqui. Então, eu quero que vocês olhem aí, vocês estão vendo uma interface lá em cima, é uma nova interface que eu estou apresentando agora, chamada retangular. Essa interface, ela tem três métodos. Altura, largura, get altura, get largura. Então, qualquer coisa. Imagine qualquer coisa que possa ter um formato retangular. Pode ser uma... Podia ser uma imagem. Poderia ser... Eles têm as mesmas proporções de largura e altura de uma outra coisa. Então, basicamente, essa interface retangular, ela lida com três coisas. Ela tem altura, ela retorna a altura, a largura, e ela verifica se dois objetos que têm interface retangular, ele tem as mesmas proporções entre a altura e a largura. Então, vocês sabem o que significa proporções, né? A ideia da largura dividida pela altura, né? Então, a proporção da largura em relação à altura. Tá? Bom. Então, eu defini essa interface e estou dizendo que triângulo retângulo, que é uma classe que a gente implementou no vídeo sobre classe abstrata, né? Se vocês quiserem, vocês retornam lá e dão uma olhada. Ele basicamente representa um triângulo retângulo. Ele tem métodos para o triângulo retângulo. E o retângulo foi esse que a gente mostrou no vídeo anterior de interface, que ele tem métodos para representar um retângulo. Bom, se os dois implementam essa interface, eles têm que implementar esses três métodos. Mas a sacada aqui agora é esse método específico chamado semi-proportions. E esse método, ele é interessante. Vamos dar uma olhada mais a fundo nele. O que tem nesse método semi-proportions? Note que o que ele recebe como parâmetro não é um objeto de uma classe, certo? Então, na hora que eu coloquei ali o parâmetro, eu não estou especificando a classe. Eu estou especificando que eu vou receber qualquer objeto que implementa a interface retangular. E isso é interessante, porque o objeto pode ser de qualquer classe, contanto que esse objeto implemente a interface retangular. E aí, na hora de comparar, o que eu faço? Se eu pego a altura e a largura do meu objeto, e vejo se ela é igual à altura e a largura do objeto que eu recebi como parâmetro. Como a interface retangular garante que vai ter o método getLargura e que vai ter o método getAltura, inclusive eu estou vendo que aqui no slide está errado, que está getLargura, getLargura. Na verdade, é getLargura dividido por getAltura. Como o método, ele garante que vai ter, que ele tem esses métodos getLargura e getAltura, ele então consegue fazer a comparação de qualquer objeto que tem a interface retangular. Então, note que nesse caso, quando o método recebe, ele está recebendo. Eu estou mostrando embaixo. Deixa eu voltar meu vídeo aqui para eu poder apontar para vocês. Vocês estão vendo aqui, aqui embaixo. Eu estou falando assim, olha, vai ser, vocês vêm aqui, vai ser qualquer objeto de qualquer classe que implemente a interface retangular. Então, esse é um conceito interessante. A gente pode ver aqui no... A gente vai entrar agora no Jupyter. Então, como eu já falei para vocês, quem não está acostumado, aqui no Java to Learn, é um ambiente que eu tenho o código desses vídeos e ele tem um link aqui para onde você entra no notebook Jupyter, onde você pode acessar meu código interativamente. Então, eu vou entrar em notebooks português. Se você não sabe o que é isso, veja meus vídeos anteriores em que eu explico. Tá certo? O e interface. Aí eu tenho aqui, aula tarefa, eu tenho esse notebook aqui, que é um notebook que mostra essa questão das interfaces. Certo? E aí, nesse notebook, é, bom, eu tenho toda aquela explicação das interfaces. Na última aula sobre interfaces, eu já passei por isso. E tem até um exercício aqui dos empréstimos. E agora eu tenho aqui o receber na interface como parâmetro. Então, eu tenho aquela interface retangular que eu apresentei para vocês. Tá certo? Tá aqui ela. E eu tenho um triângulo retângulo que implementa a interface retangular. Aí eu convido você a dar uma olhada nela. Então, lá vai ter o método getAltura, getLargura, e o SemiProportions. Inclusive, está implementado errado. Aqui é altura. Acabei de ver isso, né? Então, eu vou dar um play aqui no retangular. Tá? Eu vou dar um play aqui no... Geometria. E, é, bom... Então, tem o triângulo retangular e tem o retângulo, né? Que, novamente, também tem o getLargura, também tem o getAltura e também tem o SemiProportions. Tá? Aqui é a altura. Tá? Vou dar um play aqui. É... Opa! Ah, desculpa, gente. Aqui, ele depende de uma interface também que eu tinha definido mais para cima. Então, eu vou dar um restartCannerRoneAllCells. Tá? Para ele poder funcionar tudo aqui. Aí, vocês vão ver que... É... Bom, cadê ele? Tá aqui. Bom, então, ele tá aqui, né? O retângulo, ele vai implementar... Uma coisa que você vai observar também, que eu vou falar daqui a pouco, é o fato de que ele implementa duas interfaces. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Aí, o que eu posso fazer? Como eles implementam isso, né? A interface... Na hora de comparar, eu vou dizer assim... É... TR, que é o triângulo retângulo, só que ele tá sendo visto através da interface retangular. RT, tá aqui passando como parâmetro. Né? Que é de outra classe, mas também tá sendo vista pela interface retangular. Então, note que eu tô chamando TR, semi-proportions, RT. Por que que eu posso passar RT como parâmetro? Porque ele implementa a interface retangular. Tá certo? E aí, ele consegue comparar dois objetos que implementam a interface retangular independente de classe. Então, você começa a ver que eu começo a deslocar a abstração pra um nível que sai do contexto de classe. Depois eu vou fazer um vídeo com uma discussão mais profunda entre essa ideia. Eu uso hierarquia de classes, eu uso interfaces, tem momentos melhores pra cada uma. Tá certo? Bom, além disso, vocês vão ver nesse cenário uma outra coisa bem interessante e curiosa. Qual seria? Qual é ela? É o fato de que eu posso fazer um objeto, uma classe, herdar mais de uma interface. E isso é bacana. Tá certo? Então, vocês estão vendo aí que eu tenho objetos de classes diferentes. Tá certo? Eu tenho interfaces diferentes. Então, eu tenho uma interface geometria que eu já tinha mostrado no vídeo passado, que tem o get perímetro, get área. E eu tenho uma outra interface chamada retangular, que eu acabei de apresentar. O retângulo, ele pode implementar mais de uma interface. Então, nesse sentido, no ponto de vista da padronização de acesso, a interface ganha da herança. Porque eu posso ter várias interfaces. Tá certo? Então, o que significa? Eu estou dizendo que o retângulo implementa tanto geometria quanto retangular. Cada uma tem seus métodos. E retângulo é obrigado a garantir que você vai ter todos os métodos das duas interfaces. Tá certo? Isso é uma coisa legal? Porque, na verdade, eu consigo dar ao retângulo várias visões diferentes a depender do contexto. Ah, vai ter um momento que eu quero que ele se comporte como se fosse uma coisa retangular. Vai ter outro momento que eu quero tratar ele como qualquer forma geométrica. Então, essa capacidade de lidar com várias interfaces é sensacional. E, nesse caso, a interface, ela tem algumas vantagens em relação à classe abstrata. É claro que ela não tem aquela pegada que a classe abstrata tem de reusar código que a gente fez antes, que também é muito poderosa. Então, depende do contexto. Não quer dizer que ela é simplesmente melhor do que a classe abstrata. Depende do que você quer fazer. Vamos olhar agora essa coisa de combinar interfaces. Dá para fazer mais coisas interessantes. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa ideia de reunir interfaces. A gente consegue fazer coisas mais sofisticadas com elas. Por exemplo, vamos imaginar que tanto o retângulo quanto o triângulo retângulo pudessem implementar tanto o retangular quanto o geometria. Será que eu poderia empacotar essas duas interfaces numa coisa só? Às vezes, eu tenho interesse em fazer isso. Não tem problema, por exemplo, eu fazer como eu fiz lá. Que é dizer assim, ah, uma classe implementa várias interfaces. como essa aqui, né? É uma coisa natural e até esperada. Eu vou discutir isso daqui a pouco. Então, aqui, ó. Retângulo implementa a geometria e retangular implementa as duas interfaces. Não tem problema. Mas, às vezes, por alguma questão, eu quero simplificar o trabalho de quem está usando e eu quero ter uma interface só lá. Pou! Que na hora que eu uso ela, ela já traz todas as outras que eu quero. Dá para fazer isso? Tem dois caminhos para isso e a gente vai discutir esses dois caminhos agora. Tá certo? Um dos caminhos é a gente fazer herança de interfaces. Dá para fazer herança de interfaces? Dá. Aqui eu quero chamar a atenção que ele tem algumas características da herança que vocês já conhecem, não é? Mas tem coisas que são bem diferentes. Tá certo? Bom, primeiro, eu estou dizendo assim, ó, eu estou imaginando um cenário, né? É... Retangular, ao invés de ser uma interface independente, eu vou dizer que ela é herdeira de geometria. O que que significa? Significa que todo mundo que implementar retangular tem que não só implementar os métodos que ela define, como também os métodos de geometria. Tá? Então, ela passa a ser uma extensão da interface. Certo? Então, é um mecanismo de extensão de interface. Note que aqui não tem reuso de código nenhum. Então, isso é diferente da herança que você está acostumado. Eu não estou reusando o código, eu só estou obrigando mais métodos além daqueles que a interface de cima já obrigava. Tá certo? E nesse exemplo, eu tenho uma vantagem que eu já compacto tudo, mas eu tenho uma desvantagem que eu não consigo dissociar uma coisa da outra. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos ver como foi que eu fiz. Tá certo? Lá embaixo. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu fiz retangular extends geometria. Eu uso aquele mesmo extends da herança. Tá certo? Então, a interface retangular herda da interface geometria e aqui ela só acrescenta os métodos a mais que ela quer obrigar. Tá certo? Quando eu digo aqui, na verdade aqui não era necessário eu ter esses dois. Agora, nessa classe aqui, basta eu implementar retangular porque aí eu vou estar implementando as duas interfaces. Tá certo? Deixa eu rolar tudo de novo porque tem coisa em cima senão vai dar... Mas, então, basta eu implementar aqui retangular porque aí eu já estou implementando tanto a interface geometria quanto a retangular já que geometria retangular extends geometria. Tá certo? Legal. e aí eu obriguei o triângulo retângulo também a ter os métodos get perímetro e get área porque aí eu também implemento o retangular e ele implementa as duas coisas. Então, fazer herança é uma forma realmente de você crescer na interface e ir agregando coisas. Qual é a desvantagem? A desvantagem de usar desse jeito é esse cenário que eu vou mostrar para vocês aqui agora. É esse cenário aqui. Às vezes eu quero que é justamente o que eu vou resolver com herança múltipla. Que é assim. Às vezes eu gostaria de fazer um cenário assim. Olha que cenário doido que eu vou fazer aqui. Eu queria que triângulo retângulo pudesse usar somente retangular como ele estava usando antes. Só retangular. Eu gostaria que círculo que eu mostrei lá na frente usasse só geometria. E eu gostaria que o retângulo usasse a combinação das duas. Um dos caminhos é ele fazer implementar as duas interfaces que eu já disse que é possível. Você pode fazer isso. Tá certo? Um outro caminho se você ainda quiser fazer aquela pegada de ter uma interface combinada é a gente fazer herança múltipla de interfaces. Então, nesse sentido a herança das interfaces se diferencia da herança das classes. Tá certo? E é muito importante você entender isso. Por quê? Por que o Java não permite herança múltipla de classes? Porque quando você faz herança múltipla de classes tem uma coisa meio complicada que é resolver a questão de quando duas classes implementam, por exemplo, o mesmo método. E aí elas se encontram como é que se resolve esse conflito. Ou quando duas classes herdam de uma outra classe, terceira classe se modificam de formas diferentes e depois você herda as duas. Então, herança múltipla de classes é muito complexo. E isso foi abandonado por praticamente todas as linguagens de programação modernas que eu conheço. Mas a herança múltipla de interfaces não tem esses problemas porque ela só é uma obrigação de um conjunto de métodos. Aí vocês perguntam André o que acontece tanto quando eu implemento duas interfaces quanto quando eu tenho herança múltipla de interfaces se as duas tiverem métodos com assinaturas iguais. Simplesmente nada porque assim nada quer dizer é o mesmo método que as duas estão obrigando então não tem problema é claro que a classe não vai implementar o mesmo método duas vezes somente que as duas estão obrigando aquele método e isso não causa nenhum problema é uma espécie de essa obriga essa obriga eu tenho que implementar esse método só isso né então a herança múltipla de interfaces a ideia é muito parecida com implementar duas interfaces tá certo então uma interface pode ser herdeira de várias interfaces se eu quiser então essa interface que é herdeira ela vai ser a combinação dos métodos obrigados por todas as interfaces que ela é e se ela quiser ela pode acrescentar outros métodos como eu faço como eu fiz na herança anterior então aqui eu estou mostrando esse exemplo aqui que é um exemplo bem eu vou até reduzir minimizar meu vídeo aqui vocês estão vendo aqui olha tem a interface geometria né que tem o get perímetro e o get área tem a interface retangular que tem get altura get largura e semi-proportions tá são duas interfaces independentes agora eu voltei ao caso em que uma não é herdeira da outra então eu desfiz aquilo ali e eu estou imaginando como duas interfaces completamente independente vamos ver lá no código como é que isso é só pra vocês verem porque eu desfiz só pra não causar confusão então o que que eu fiz eu tenho a interface geometria sozinha não é então essa é uma interface que vocês estão vendo aí eu tenho a interface retangular sozinha não é herdeira mais geometria eu desfiz isso bom e aí eu criei uma interface que ela é vocês estão vendo aqui herdeira ela chama geometria retangular ela é herdeira de geometria e de retangular ela extends os dois o que que ela faz então ela combina os métodos das duas se ela quisesse eu não fiz isso nesse exemplo mas se ela quisesse ela poderia também acrescentar outros métodos dela tá certo bom aí o que que eu fiz o círculo implementa só geometria não é tá aqui ó implementa geometria vocês estão vendo aí o o retângulo implementa a geometria retangular que é a combinação das duas e o triângulo retângulo implementa só retangular tá certo então eu realmente fiz essa maçaroca pra você entender o poder de combinações que você pode fazer e isso que eu tô mostrando aqui é uma coisa que se pode usar mesmo então veja como é que tá esse diagrama vamos ver de novo então eu tenho interface geometria e eu tenho interface retangular inclusive eu destaquei de vermelho os métodos da interface geometria e de azul os métodos de retangular círculo implementa somente geometria então ela só precisa implementar get perímetro e get área triângulo retângulo implementa só retangular então ela implementa só get altura get largura e semi-proportions tá certo e aí eu criei uma interface chamada geometria retangular que é a herdeira das duas e diz que retângulo implementa essa interface ou seja ela tem que implementar todos os métodos de uma e todos os métodos da outra é isso tá certo então o que que nós aprendemos dessa coisa dessa capacidade avançada de interfaces tá certo interfaces elas dão um potencial enorme de combinação e vocês vão perceber que muitas vezes eu tenho essa necessidade de ter interfaces pequenas por quê quando eu tenho uma interface pequena eu não obrigo aquela classe a implementar tudo então às vezes eu tenho questões separadas que eu quero tratar e se eu boto tudo numa interface só eu obrigo a classe a implementar tudo junto eu não segmento então ter interfaces pequenas com pedaços de coisas que eu quero permite que a classe só implemente aquele pedaço não seja obrigado a implementar tudo e me permite combinar diferentes visões né então existe realmente uma 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 abordagem em que você cria interfaces pequenas para coisas diferentes né e vai combinando elas e adotando nas classes se você vai fazer uma herança múltipla e usar na classe ou se você vai simplesmente implementar as duas interfaces depende muito do seu contexto a ideia da herança múltipla é só para facilitar empacotar interfaces não interfaces só né mas você pode igualmente implementar mais de uma interface tá certo bom tem um exercício aí que está lá no notebook que é para você fazer um conjunto a proposta que você pegue uma classe empréstimo não é que eu é passei na no vídeo anterior que era você tinha o empréstimo simples e o empréstimo composto né e aí você teve que tratar os dois igualmente através de uma interface a sugestão aqui agora é você pegar uma classe chamada conjunto empréstimos que inclusive se você voltar lá no notebook de polimorfismo eu tenho uma implementação dele para um caso um pouco diferente mas dá para você adaptar se você quiser que aí você tem menos trabalho e o que eu quero na verdade é que você agora faça um conjunto de empréstimos que possa ter tanto empréstimos simples quanto empréstimos compostos mas essa generalização eu não quero que você use herança eu quero que você use classes independentes e use uma interface para dar a mesma visão e daí você vai usar um recurso bem interessante que é o seguinte você pode fazer um vetor de interfaces tá certo então você imagina que se você vai ter empréstimos simples e empréstimos compostos né objetos de classe diferentes e eles dois implementam a mesma interface tá certo esses dois caras que implementam a mesma interface você pode ter um vetor de interfaces então cada objeto cada referência para o objeto nesse vetor é um objeto que implementa aquela interface isso é extremamente poderoso do ponto de vista da generalização se você está entendendo o que eu estou falando a sua mente vai dar um boom agora porque você chegou no supra-sumo e mais pra frente a gente ainda vai ter outros vídeos que a gente vai articular essas coisas de formas sensacionais e aí você vai entender porque que eu falei lá atrás que eu acho que tem dois tipos de programadores aqueles que sabem trabalhar com generalização e aqueles que não sabem então aguardem a gente vai ter mais vídeos vai falar sobre várias outras coisas vai falar sobre design patterns a gente vai começar a ver alguns design patterns vai falar sobre outros recursos da própria linguagem Java você pode acompanhar meus vídeos se você gostou desse vídeo de outros eu tenho vídeos em outras áreas inclusive na área de ciência dos dados banco de dados e outras coisas você pode entrar na minha página ou você pode acompanhar o meu canal você pode seguir lá no meu canal onde você está vendo esse vídeo e aí você vai sendo notificado pelos vídeos tá certo? muito obrigado tchau tchau